Música É racuncas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Quem sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote É racuncas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixando A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse A marquinha que eu deixei no teu cangote 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 A marquinha que eu deixei no teu cangote